Olá, eu sou o Carlos Mello e nós estamos na 15ª edição do prêmio ABF Destaque Franchising. Eu vou conversar agora sobre negócios. O meu entrevistado é o Maurício Borges, diretor de negócios da Apex. Tudo bom, Maurício? Boa noite, tudo bem? Como está? Bem-vindo à TV Franchising. Obrigado, bem-vindo. Maurício, eu lembro que eu estava na feira da ABF o ano passado e muito se falou da Apex, principalmente porque a feira teve a maior frequência de visitantes estrangeiros. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, em primeiro lugar, o que é a Apex e qual é a sua responsabilidade como diretor de negócios. Bom, a Apex é uma agência de promoção de exportações, onde nós promovemos produtos brasileiros no exterior em parceria com o setor privado. Então a Apex tem um trabalho de fazer promoção comercial e internacionalização de empresas brasileiras no mercado internacional dos mais diversos segmentos, seja calçadista, moveleiro, componentes aeronáuticos, médico odontológico. Então são mais de 70 setores que a Apex apoia, inclusive o setor de franquias. E o que a Apex tem a ver com o governo? Você falou iniciativa privada, é uma instituição mista isso? Exatamente, é uma agência mista que segue uma política pública de promoção comercial e tem uma gestão privada, onde você tem um presidente, que é o Alessandro Teixeira, e uma diretoria que exerce todas as ações de promoção comercial por mais diversos setores. E o que faz o diretor de negócios da Apex? Você é um especialista em alguma indústria, em algum setor, ou você cuida de todos os setores e aí você vai analisando caso a caso? Qual é a sua responsabilidade? A responsabilidade que nós temos na diretoria de negócios é você coordenar todas as ações de promoção com o setor privado. Então nós temos ali um projeto com a ABF, para franquias, pessoas de calçados, então você monta uma estratégia de promoção comercial de entrada desse setor no mercado internacional. Então você tem pesquisas de mercado, trabalho de inserção de feiras internacionais, e isso tudo feito em parceria com as entidades do setor privado. Quanto tempo faz essa parceria com a ABF? Nós temos projetos desde 2005, então são projetos bianuais, 2005, 2006, depois 2006, 2007, e 2008 e 2009 agora uma discussão com a ABF para mais um projeto. E o que você pode me contar dos resultados já desses projetos? Eles estão funcionando? Nós estamos no caminho certo? Eu acho que o Brasil está no caminho certo, a ABF está no caminho muito forte de desenvolver a franquia brasileira no mercado internacional. Acho que a ABF se mostrou cada vez mais uma entidade séria, comprometida, e mais do que isso, os empresários do setor são muito comprometidos, muito empreendedores. O resultado a gente já vê em vários países, franquias brasileiras, na Angola, como o Nobel ou outras empresas indo para o mercado internacional. Quando você fala isso, significa então, se eu entendi bem, que a imagem do franchising brasileiro, ela já está sólida, ela está sendo bastante respeitada lá fora, é isso mesmo? Exatamente. Acho que ela está sendo consolidada cada vez mais de uma forma muito estratégica, muito forte, graças ao empresário brasileiro e à ABF, que tem essa capacidade de realmente responder em momentos difíceis e aproveitar as oportunidades que existem no mercado internacional. Maurício, já que você falou em momentos difíceis, faz mais ou menos um ano que a gente está vivendo uma crise mundial. Como é que você vê a indústria de franchising nessa crise, mais ainda, aqui no Brasil? Como é que você vê isso? Olha, para nós, na agência, em parceria com os setores, nós temos esse momento de crise, não só como crise, mas como oportunidade, de buscar onde existe hoje uma oportunidade para que a empresa, a franquia brasileira possa conquistar esse mercado internacional. Nós temos uma área de inteligência comercial que faz um trabalho de estratégia, buscando quais são os mercados que respondem mais rápido, não só durante o período de crise, mas também fora o período de crise. E esse trabalho é feito, estendido ao setor, para que ele possa aproveitar, saber qual o mercado que está reagindo melhor e aonde a franquia brasileira tem a melhor oportunidade de conquistar aquele mercado. E como é que nós estamos reagindo? Você pode contar um pouquinho para a gente? Estamos reagindo muito bem, tem mercados como Angola, que tem reagido muito bem para franquias brasileiras, tem mercados como África, ou outros, África do Sul, que tem demonstrado interesse pela franquia brasileira. Então, o resultado tem sido positivo, nós temos aumentado cada vez mais a nossa participação nesse mercado internacional, e é lógico, sempre há mais espaço para mais empresas tentando esses projetos. O que você está me falando? Oportunidades existem e trabalho também existe, é isso? Exatamente, acho que oportunidades sempre vão existir. Eu acho que com o trabalho que nós temos, com o setor privado e com as empresas que nós temos hoje no Brasil, sempre vão existir mais oportunidades e acho que a Apex está aí para apoiar essas empresas. E dinheiro também tem, Maurício? Recursos existem, acho que recursos sempre vão estar discutindo, sempre para você fazer um bom uso desse recurso e fazer um bom uso da ação que a Apex pode fazer com o setor privado. Maurício Borges, diretor de negócio da Apex, muito obrigado pelo seu tempo, aproveite a festa, foi um prazer falar com você. Até a próxima. Até a próxima. E a próxima. E aí 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 Obrigado.